E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é... Você sabe quanto de KV utilizar para cada estrutura em relação aos números inferiores? Se não, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Já aproveita aí para poder anotar tudo, hein? Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não segue e não é inscrito aqui, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais lá no Instagram. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igorjiloprof. Onde lá você pode aprender ainda mais com as postagens, com as lives e interagir de pertinho comigo. E claro, poder radiologar e aprender muito mais. Então vai lá que eu estou te esperando. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, me diga aí. Quem nunca teve dúvida com relação à quantidade do KV a ser colocado nos exames radiográficos? Se é estagiário ou até mesmo trabalhando, essa dúvida é muito pertinente. Até porque várias são as técnicas que podem ser aplicadas. E o mais interessante é que esse valor pode mudar drasticamente de acordo com diversas situações. Seja o tipo de máquina que você está trabalhando, o tipo de procedimento que você está realizando, se é dentro ou fora de book, a quantidade ali em relação à concentração do químico, o tempo de revelação ou até mesmo a própria distância foco-filme, entre vários outros aspectos. E aí, resultado? Fica difícil a gente estabelecer bem uma média ali em relação à quantidade dos valores de KV que a gente vai aplicar para cada estrutura. Pensando nisso, eu trouxe aqui esse conteúdo para vocês, para vocês aprenderem um pouco mais e já ter uma noção. Inicialmente, de acordo com a literatura do Boutrange, é descrito que todas as estruturas que tiverem 10 centímetros ou mais de espessura deverá ser realizado dentro de book. No entanto, muitas estruturas em relação aos membros inferiores são realizadas fora de book. Por exemplo, os arteiros, no caso os pododátilos, os dedos e os pés, são realizados fora do book. O próprio pé é realizado fora de book, bem como calcânio, tornozelo, perna e joelho. Então, do joelho para baixo, basicamente, a gente realiza fora de book. Agora, quando a gente parte para a coxa ou até mesmo para a articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril, aí basicamente, nestes casos, a gente vai realizar o exame dentro de book. Claro, com exceção de um atendimento de um paciente politraumatizado, que muitas vezes o exame será realizado fora de book. E aí, como você sabe, a técnica vai mudar. Então, significa dizer que, quando o exame é realizado dentro de book, a técnica tem que ser um pouco maior. Quando não realizado dentro de book, a técnica pode ser um pouco menor. Ué, professor, mas a gente realiza joelho ou até mesmo outras estruturas dentro de book? Sim. Afinal de contas, existem exames que nós realizamos com carga, como o joelho, por exemplo, o tornozelo, ou até mesmo em relação à realização do exame de escanometria, onde a gente deve incluir a articulação coxo-femoral, a articulação femorotibial e a tibiotalar ou tibiotássica dentro do book. E aí, resultado? Basicamente, a técnica vai ser diferente. Mas tá, professor, qual é a média de KV que eu devo utilizar para cada estrutura? Olha, para os membros inferiores, em relação aos pés, bem como calcânio, tornozelo, perna e joelho, basicamente, você poderá utilizar uma técnica que pode variar entre 58 a 66 de KV. Claro, isso numa média padrão. Dependendo aí do tipo de paciente que você pegue, no caso, uma criança ou até mesmo um paciente mais adulto com uma densidade maior em relação à região, ou se essa densidade aumentar também com um fator externo, como, por exemplo, a inclusão do gesso, e aí ele pode estar seco ou molhado, os fatores, eles podem ser um pouco maior. Não só do KV, mas também do MAS. Mas, no geral, tá? Basicamente, ali, entre 58 e 66, 68 de KV, aí, uma média de 10 para menos ou 10 para mais, já é uma técnica bastante adequada. Afinal de contas, o KV, ele vai determinar o poder de penetração, tá certo? E também a qualidade do feixe de raio-x. E como essas estruturas são realizadas fora de book, esses fatores, basicamente, poderão ser aplicados livremente aí em relação ao exame, tranquilamente, que possa ser realizado fora de book. Agora, quando a gente parte para a coxa, ou até mesmo para a articulação, esses fatores, eles tendem a ser um pouquinho maior. Não só por conta da densidade e espessura da estrutura, mas também pelo seguinte fator que o exame, ele vai ser realizado dentro de book. E aí, basicamente, para a gente poder realizar uma coxa, ou até mesmo uma articulação coxa-femoral, a gente vai aumentar um pouquinho mais. Então, para a coxa e para a articulação coxa-femoral, geralmente, a gente vai utilizar ali em uma média de 74, 75, até 80 de KV, 83 de KV, que vai ser uma técnica bastante adequada para que você possa realizar este exame. Claro que, mais uma vez, esses fatores, eles podem sofrer alteração de acordo com o método que você for realizar. Tá, professor, e diante desses fatores que o senhor acabou de falar para mim, como é que eu posso dizer e afirmar com mais certeza que esses valores, eles não vão se alterar? Caso você mantenha uma padronização em relação à realização do seu exame. Por exemplo, digamos que você utilizando um metro, esses fatores, eles são mais que ideais e adequados para você realizar uma exposição. Agora, se você aumenta essa distância de foco-filme de um metro para um metro e dez, ou um metro e vinte, aos fatores, eles já começam ali a sofrer alteração. Ou então, digamos que você trabalhe no método convencional, no sistema tela-filme, e aí, basicamente, o teu químico revelador, ele já está saturado, ou então o tempo de revelação é muito rápido, e aí, mais uma vez, os fatores, eles vão se alterar. Casos como este não ocorrem em relação ao sistema digital. Lembrando que o sistema digital, ele tem o indireto e o direto, que, por sua vez, seria o CR e o DR, respectivamente. No sistema CR e o DR, é possível a gente manipular os valores de contraste, ou até mesmo de densidade, no pós-processamento em relação à imagem. E aí, você tem até uma vantagem de, talvez, poder diminuir um pouco mais as técnicas, ou os fatores radiográficos, diante do exame. Mas, no geral, aqueles valores que eu passei para vocês anteriormente, já são mais que o suficiente para você poder realizar um exame com uma boa qualidade. Mas e aí? O que você achou deste vídeo? Você gostou? Eu espero que sim. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, ou curiosidade, você pode deixar aqui, ó, nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Ou, se você preferir, vai lá no Instagram, arroba Radiologando e arroba IgorJuprof, para você aprender ainda mais, tirar suas dúvidas, participar de lives, e sem dúvida nenhuma, poder radiologar de pertinho comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tem vídeo novo toda terça ou da quinta, às sete horas da noite, tá bom? Enquanto que você, então, na próxima live, no próximo vídeo, ou quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!